A preparação de Verão 90 foi uma preparação bem peculiar, assim, porque por ser uma novela leve, a gente fez uma preparação muito voltada, assim, pra atmosfera da época. Muito mais do que só estudar os núcleos e as famílias e as relações. Então o Jorge quis muito que a gente dançasse, que a gente ouvisse as músicas. Assim, entrar num ritmo dessa época, porque o Jorge gosta muito do espontâneo, muitas cenas a gente grava de primeira. Então tá sendo uma coisa muito diferente até, né, e super desafiadora pra gente. Eu particularmente fiz uma preparação, assim, eu fiz um estudo da personagem sozinha e muito pra entender, assim, como uma pessoa que foi uma estrela chega e tá batalhando, como se sentiria, né, tentando entender isso. É muito mais a coisa do encanto, da magia que tinha a televisão, do que o ser famoso, ser conhecido. Estar dentro de um movimento mágico, que era a televisão.